Música Faz nove anos, sou publicitária, trabalhei mais de 18 anos no mercado corporativo, amava o que eu fazia, sempre amei, fui editora de marketing de várias empresas, inclusive alguns grupos multinacionais, trabalhei muito no meio publicitário, campanhas, no varejo, com um mercado totalmente diferente ao mercado de beleza, sempre foi um mercado mais voltado para home centers, construção, e um dia eu precisei olhar para algo novo, em função do que estava acontecendo na minha vida, e foi assim quando eu lembrei de Mary Kay. Mary Kay entrou na minha vida faz mais de 19 anos, eu uso e tenho a sorte de usar Mary Kay. Conheci-me aqui nos Estados Unidos, numa das minhas viagens a trabalho, e um dia uma amiga minha, trabalhava em um dos bancos de investimento, me disse vem aqui na minha casa, eu sei que você está aqui, ao invés de você ficar no hotel, vem aqui que eu vou te dar, tem uma mulher que vai vir para dar umas dicas de beleza. Eu falei assim, ah, melhor do que ficar no hotel, vamos lá né, se divertir um pouquinho. Cheguei lá e tinha uma mesa, toda com uns espelhinhos rosa bem clarinhas, e eu falei assim, nossa que legal isso, aí eu sentei, aí veio uma consultora, que até hoje eu não sei o nome dela, e ela começou a colocar aqueles produtos no meu rosto, eu sempre fui uma mulher extremamente prática, eu era daquelas que usavam aqueles sabonetinhos, sabe, de hotel, você sai assim, né, com o pelo esticado, porque eu não tinha tempo, eu usava, sabe, sempre foi muito prática. Quando eu experimento aquele produto, ela falou assim, esse produto faz isso, 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 tudo, várias coisas em um, eu falei assim, é o que eu preciso para minha vida, eu quero praticidade, eu quero coisa boa, eu falei assim, eu estou precisando, me apaixonei na hora pelos produtos, eu falei assim, tem no Brasil? Ela falou assim, não sei, eu falei assim, bom, como tudo que é bom, que a gente encontra e falou assim, então me dá dois, três, que eu garanto um bom tempo nele. Durante mais de oito anos no Brasil, nunca, nunca, ninguém me convidou ou me ofereceu o Mary Kay. Eu comprava meus produtos lá dos Estados Unidos, quando eu ia a trabalho, minha amiga encomendava com a consultora e eu pegava. E trazia para minhas amigas. Minhas amigas falavam assim, o que você está usando? O que você está tão boa, né? Eu falava assim, gente, é uma marca americana maravilhosa, mas não tem no Brasil. Aí você, pô, você encontra, você traz para mim? Eu trazia para mim, para as minhas amigas. E foi assim, faz 19 anos, Mary Kay estava no meu toalete e um dia, realmente, eu olhei para ele de forma diferente. Eu sou colombiana e vim muito cedo com meus pais para o Brasil, meus pais vieram com uma missão cristã e eu vim com eles. Sempre uma mina que adorei sempre estudar, conhecer coisas novas. Então, desde muito cedo eu fui estudar, saí de casa cedo para trabalhar. E foi assim quando eu comecei no mercado corporativo e tive sucesso naquilo que eu fiz. Mary Kay, para mim, não foi uma opção, foi uma escolha. E foi assim que eu fui, junto com meu esposo, procurar um novo negócio para desenvolver. Sou da área de marketing, da área de estatística, de mercado e fui estudar os melhores mercados para uma mulher como eu empreender. E um desses mercados foi o mercado de cosméticos, claro. Todo mundo fica sem alguma coisinha de comida. Alguma vez come feijão, alguma vez come arroz, mas sem passar um creminho, sem passar um perfuminho, ninguém fica. Falei assim, bom, gostei desse mercado, acho que é aqui que eu vou. Procuramos vários negócios, várias marcas e não se encaixava naquilo que realmente eu queria. Eu queria realmente um negócio que me trouxesse realmente flexibilidade de tempo, não flexibilidade de tempo no sentido de não querer trabalhar, não, de poder adequar dentro daqueles horários que eu queria e, principalmente, que me desse um futuro diferente àquele que eu estava trabalhando. penso muito em Mary Kay como futuro. Entrei nesse negócio não pensando no hoje. Entrei para realmente construir um projeto, um negócio que me desse um futuro sólido. E foi assim que um dia, tomando banho, procurando várias coisas, já meio que desistindo, meu Deus, não estou achando alguma coisa para eu fazer que toque meu coração, foi quando, lavando meu rosto, olhei para a Mary Kay e falei assim, meu Deus, Mary Kay, essa marca é maravilhosa, não tem no Brasil. Eu vou trazer a marca para o Brasil. Oh, 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 hello, hello. A marca já estava no Brasil, mas eu não tinha tido ainda a sorte de alguma consultora me convidar ou me oferecer a Mary Kay. Sempre encarei a Mary Kay como uma consultoria independente de beleza, autoestima e desenvolvimento de pessoas. Quando eu olhei para o projeto Mary Kay, eu vi que era um projeto que me valorizava como profissional. Enxerguei que eu estaria abrindo realmente isso, que eu iria dar beleza pessoal, autoestima e desenvolvimento de pessoas. Comecei com uma lista de quatro pessoas, com essas minhas quatro amigas. E elas foram me apresentando, outras foram me apresentando. Só sábados e domingos, porque eu não tinha tempo durante a semana, e não sabia absolutamente nada. Só sabia que eu tinha que, como tinha que lavar o rosto com 3 em 1, tinha que hidratar, tinha que passar uma base, um batom e pronto. E eu percebi que Mary Kay é isso. Mary Kay é extremamente simples. Mary Kay é ensinar outras pessoas a fazer o que você já faz todos os dias, de manhã e à noite. Então não é possível que eu já fiz coisa mais difícil que isso. E eu tenho certeza que muita gente também. Música Bom, lá no começo a gente pensa em desistir, né? Quantas vezes você não vê ainda, é como plantação. Acho que todo projeto da nossa vida, todo empreendedor, toda pessoa que se joga para algo novo tem que saber que é o momento do plantar para colher depois. Nós seres humanos somos extremamente imediatistas. Somos essa natureza. Nós queremos plantar agora, mas já no outro dia estar colhendo. Eu acho que isso foi um pouco do que a gente tem que lidar um pouco no começo. E eu tive que me conscientizar que eu tinha um tempo para fazer a plantação. E no começo, quando você está plantando, você vai lá, né? Você começa a plantar, você trabalha o dia inteiro, sobre sol. Coloca aquele chapéu e planta, planta. Mas aí você olha para trás, né? Aí olha e você fala assim, poxa vida, parece que a terra está só mexida. Você não vê ainda. E o voltar a fazer nessa fase, talvez você às vezes possa pensar em desistir. Por isso temos que aprender a conhecer muito o futuro daquele projeto, para que essas coisas não te tirem do teu caminho. Estar disposta a ter o momento de fazer. E o que eu ganhei com Mary Kay foi realmente poder ter a flexibilidade, liberdade de escolher o que eu tinha que fazer na hora em que deveria fazer. Eu acho que a maior conquista para mim é poder hoje, realmente, transformar um domingo numa segunda e uma terça num domingo. Bom, um dos meus primeiros eventos, eu convidei acho que umas 150 mulheres. confirmaram 51, jamais vou esquecer, 51. Não foi nenhuma. Nenhuma, nenhuma foi. Preparei uma mesa, salgadinhas, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu fui fazer na minha vida? Estava eu e a minha diretora aqui foram e ela falou assim, bom, isso aqui vai nos ensinar que isso vai acontecer, então vou treinar você. Eu aprendi que tudo o que acontece, o que aconteceu comigo desde o começo de Mary Kay, as minhas frustrações, as minhas conquistas pequenas ou grandes, só estavam me preparando para a liderança Mary Kay, para isso que significa ser realmente uma líder na Mary Kay, que é de mudar vidas, de ajudar pessoas. No começo, os meus primeiros seis meses de Mary Kay, eu vendi só para minhas primeiras amigas. Elas compraram... Bom, a primeira vez que eu fui fazer a minha sessão de cuidados com a pele, eu estava tão nervosa achando que eu ia fazer uma cirurgia plástica facial. Eu estava tão nervosa que eu esqueci que o 3 em 1, creme de limpeza, tinha que ser tirado. O que aconteceu? Eu deixei de tão nervosa. Passei o 3 em 1, esqueci que tinha que remover, passaram o hidratante, passaram a base, ainda bem que não tinha microdermabrasão naquela época, você não teria deixado também. Passei a base e no final... E aí, gostaram? E elas... Lógico que elas não conseguiam se mover, né? De tão grudadas que elas estavam. Compraram, compraram de pena. Claro que ela falou assim, vamos dar uma força para a Lu, né? Vamos lá dar uma forcinha para ela estar começando esse projeto, enfim. Mas eu aprendi, nunca mais eu esqueci que tinha que tirar o 3 em 1. E aí você vai fazendo com a prática e hoje a gente faz uma sessão de cuidados com a pele de olhos fechados. Então, nada como aprender na prática. E o segundo grande desafio meu foi o meu próprio preconceito. Muitas pessoas falavam, nossa, a Lu era aí, né? Pai, as pessoas acham que você tem um status, né? De carreira, trabalhei muito para aquilo, sim, mas o que me segurou ao começo para eu realmente fazer esse negócio como tinha que fazer, não foi o preconceito dos outros, foi o meu próprio. Demorou 6 meses no meu começo para eu acabar e tirar a pena que estava me tirando do meu avô. Foi um dia que meu marido falou, sabe Lu, sabe o que acontece? É você que tem pena do que você está fazendo. É você que tem preconceito do que você está fazendo. É você que acha que ser uma consultora de beleza independente é pouco. Então, eu chorei uma noite inteira, mas foi o dia que eu acabei com o meu preconceito. E aí eu senti o chão queimar e aí decidi que eu tinha que voar. Realmente, ainda está caindo a ficha, né? Está caindo a ficha. É a conclusão de uma primeira etapa. Eu acho que ser nacional é uma grande responsabilidade. Esses últimos meses em que eu estava trabalhando para realmente chegar ao topo dessa companhia, foi um MBA, um doutorado, um PHD em pessoas. Foi realmente descobrir que Mary Kay entrou como um negócio na minha vida, mas hoje ela é uma missão na minha vida. aprendi a respeitar diferenças, momentos, escolhas e decisões das pessoas. Aprendi também que o ser humano é tão poderoso para poder mudar o seu hoje e seu amanhã. E chegar ao topo dessa companhia realmente é isso. O poder realmente hoje desenvolver Mary Kay como missão, não mais só como um negócio. Quando você descobrir uma missão na sua vida, tudo muda. Tem uma grande responsabilidade. Hoje, sabemos que levar o legado de Mary Kay Ash, uma das 28 mentes mais brilhantes, é algo extremamente grandioso. E eu quero ainda mais me preparar todos os dias para poder carregar essa bandeira de um legado de tão poderoso em mudanças quanto as famílias no mundo inteiro. Falam de Mary Kay Ash e dizem que essa empresa mudou não só a minha família, e sim as minhas gerações. Bom, 100 nacionais. Primeiro que é um número mágico, a senhora Mary Kay já dizia. Trabalhe para ter 100 clientes. E a empresa chegar a 100, 100 é um número infinito. 100 nos dar certeza absoluta de um trabalho sólido. De um futuro sólido. Sabe? Muitas vezes a gente pode estar em diferentes empresas, mas pode estar no tuf, 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 na caída, na levantada, mas sem nos dar realmente essa certeza do grande futuro que a Mary Kay do Brasil tem. Para mim foi uma honra fazer parte dessa conclusão, né? E aí das três últimas para fechar esse número, eu acho que vamos ser realmente abençoadas. E o futuro do Brasil, sem dúvida nenhuma, não só no mercado de cosméticos, mas para a Mary Kay do Brasil, eu acho que a Mary Kay chegou a sua maturidade. E quando ela está na sua maturidade, ela já aprendeu tudo que tinha que aprender. E agora é só realmente trazer uma grande explosão aí para o Brasil. Ainda temos muito campo para trabalhar, não tenho dúvidas disso, que já já vamos escutar o número 200, 200 nacionais. Eu espero estar por aqui para comemorar e aplaudir essas próximas 100 nacionais do Brasil. Sou consultora Mary Kay para ser eu. Do jeito que eu amo ser. Livre, feliz e sorriso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.